O que é IPO? Eu recebo diversas vezes perguntas relacionadas à IPO, principalmente quando surgem vários IPOs no mercado. E 2021 promete muitos IPOs, muitas empresas entrando no mercado de Bolsa de Valores. A IPO, eu confesso que não é muito a minha parada. Eu gosto mais de operar o mercado ganhando com a valorização ou a desvalorização de um ativo. Eu deixo para operar um ativo como esse que abriu capital em Bolsa, depois que ele passa um certo tempo que eu consigo fazer as minhas análises. Mas, antes de passar esse conteúdo para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal para que no outro momento você seja avisado sobre outro conteúdo. Não se esquece, hein, my friend. Renato, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, trazendo conteúdo aqui para a gente. Renatinho, olha só, vira e mexe parecem pessoas me perguntando sobre IPO. Mas, afinal, o que é um IPO, my friend? Bom, IPO é uma siga em inglês, né? Então, trazendo em inglês de uma forma mais clara, é quando a empresa abre o capital dela na Bolsa de Valores. Certo. Então, a empresa é limitada, pode até chamar-se de uma empresa familiar e ela quer crescer o negócio dela, então ela abre o capital na Bolsa de Valores. Cria uma sociedade anônima, eles falam em questões jurídicas, né, de contabilidade. Cria uma sociedade anônima, capital fechado, depois capital aberto e aí entra na Bolsa através do IPO. Exatamente isso. Exatamente. Legal. Poxa, olha só, quando a gente recebe, até mesmo das nossas corretoras, informativos, por exemplo, IPO da Rede Door deve movimentar X. Aparece ali algumas informações importantes, como período de reserva, como o quanto que a empresa pretende captar com o mercado, quantas ações disponíveis. Enfim, o que eu devo priorizar quando eu recebo uma janela de oportunidade, igual você comenta, de um IPO? O que eu devo priorizar? Eu acho que a prioridade é avaliar a empresa e ver se a tese de investimento, ela é aderente ao teu perfil de investidor e se você gostaria de ser sócio dessa empresa ou não. Então, é muito importante você observar o valor da oferta, as datas, né, porque tem o dia da negociação e o volume financeiro. Por exemplo, você pega a Rede Door, foi uma oferta bilionária, né, então não quer dizer que essa oferta bilionária, todos os investidores vão conseguir ter direito a comprar uma quantidade de ações. É, quando ele fala Rede Door, é uma empresa, um grupo, que recém fez um IPO na Bolsa. Então, nós estamos nessa época, hoje ou ontem, foi o primeiro dia de negociações? Foi hoje. Primeiro dia de negociações. Tá, vou pegar como exemplo a Rede Door, ela abriu capital em Bolsa, ela pediu um IPO, pede-se para a Bolsa em si, organizou todo o IPO, quem organiza esse IPO? É a própria Bolsa, a própria Bolsa. Quando a empresa, ela pede uma determinada corretora para ofertar as ações dela lá, é para fim de organização ou como funciona? Não, é para fim de legalidade, né, então existe uma série de critérios que precisam ser cumpridos pela empresa para poder entrar na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. Legal. Por exemplo, imagine que eu tenho 100% de uma empresa, eu, Fabrício, e aí eu decido fazer uma sociedade com o Renato. Renato, 50% para você, 50% para mim, ok? Ok. A empresa cresceu, a empresa precisa aumentar o business, o negócio, e de repente surge uma oportunidade, que é o quê? Renato, vamos pegar parte da nossa sociedade? 35% para mim, 35% para você. Tá faltando quanto? 30%. Vamos vender as nossas participações para o mercado? Quanto? 30%. Nós fazemos essa venda através do IPO. Então, eu viro para o mercado e falo assim, eu tenho mil ações disponíveis, vamos pegar esse exemplo? Sim, mil ações. Mil ações disponíveis. Mil ações equivalem a 30% da minha empresa. A gente monta um conjunto de práticas, por exemplo, quantas ações tem disponíveis, quanto eu quero levantar de capital, o que eu vou fazer, exatamente, quem são os sócios, o que eu vou fazer com o dinheiro que foi captado, se vai um pouco por sócio, se vai exclusivamente para investimento na empresa, cria aquele documento com todo aquele conjunto de informações e começa-se, então, o período de reservas. Ou seja, aquele período onde o investidor consegue falar, ei, das mil ações, me dá todas mil. Lógico que é um número bem maior, tá, gente? É só um exemplo. Claro. São milhões. Mas aí as pessoas começam a solicitar, certo? Por exemplo, reservar. Tem uma janela, 10 dias, 7 dias, para as pessoas começarem a fazer o quê? Solicitar. Ah, eu quero 10% dessa empresa, 5% dessa empresa. E aí, Renato, começa a surgir aquela grande demanda, muitas pessoas querendo, só que eu só tenho mil ações. E aí acontece o tal, o rateio. Exatamente. O que é o rateio? Resumidamente, é a lei da oferta e da procura, né? Legal. Então você, como empresário, decidiu colocar as suas ações na Bolsa de Valores, então você coloca um valor, você está ofertando um valor que seja mil reais e tem muito mais interessado. O pessoal gostou do case da tua empresa, então de interessados tem dois mil, três mil, aí tem que ter o rateio. Consegue atender todo mundo, só que uma fração menor. Exato. Então, tipo, se tiver uma demanda de três mil ações, por exemplo, só tem mil, opa, cada investidor vai ficar com um terço. Só que, até mesmo uma empresa, ela decide valorizar, priorizar, aquelas pessoas que queiram fazer investimento na empresa. Até mesmo, não somente ir lá, vou lá comprar 10% da empresa, no primeiro dia de negociação já vendo 10%. Nós vamos falar sobre isso aqui, mas para fazer isso, as empresas geralmente, naquele documento, ela menciona sobre lockups. Ou seja, você vai comprar? Vai comprar. Só que, se você comprar nesse grupo, ou seja, vamos dividir em grupo os acionistas, um grupo onde as pessoas podem ficar, no mínimo, 180 dias com a ação, tem que ficar 180 dias, é um grupo. As pessoas que não querem lockup, o que que é lockup? Preso. Sem lockup, tem uma prioridade. As pessoas com 720 dias de lockup, tem uma prioridade. Enfim, geralmente as empresas dividem o IPO, tá? Mas explica para as pessoas sobre lockup. É, a empresa, ela dá preferência para o investidor que deseja investir no negócio, né? Porque você tem duas modalidades. Você tem o lockup, né? Vou te dar um exemplo da Redditor. O lockup da Redditor, quem fez a reserva, conseguiu 67% do valor que reservou. Ou seja, se eu pedir mil ações, eu consegui 678 ações, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Porque a empresa, ela vai prestigiar quem pretende comprar as ações e deixar um determinado período para o investidor. Mas nós temos uma outra modalidade, sem lockup. Sem lockup. Que aí é o tal do flipar o mercado. É o varejão, digamos. É. Tipo, o cara que às vezes compra as mil ações e hoje pede no período de reserva, ele é contemplado. No dia da negociação, ele vende. Ele vende. Isso é um flip... É um golfinho, né? É um golfinho. O que significa flipar? É, na verdade, abrir o mercado, eles vendem, ou esse tipo de investidor, ele vende a mercado, na maior parte das vezes. Só que tem um pênalti aí, né? Esse tipo de investidor, ele não consegue pegar uma fatia maior que o lockup. Ah, é, os grupos que eu expliquei. Quem solicita as ações com lockup tem uma prioridade. Sem lockup tem outra prioridade. Por exemplo, o da Redditor foi 3,69. Ou seja, mil ações do nosso exemplo, ele teria pegado 3% só dessas mil ações. Ou seja, 3 ações. Exatamente. Exatamente. Tá certo? 10 ações é 100, né? Então é 10%. Então é 30 e poucos ações. É, 30. 30 e poucos por si. Calma, 30 e poucas ações. Errei. Enfim, então com o lockup tem prioridade. Sem lockup não tem prioridade. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Legal. Então as pessoas podem flipar. Flipar é o, no caso, a reserva, é o período de reserva, ele solicita a reserva. Mil ações? Ele conseguiu somente 30 e poucas ações. Porque foi 3,5%. Por que acontece isso, Renato? Por que que, tipo assim, ele só conseguiu 3%? É, porque a empresa, ela dá preferência pra quem pretende deixar o dinheiro num determinado período de tempo. Porque o investidor que flipa esse tipo de movimento no mercado, ele acaba abandonando nas ações. Hoje, por exemplo, se você pegar a Redditor, ela tá subindo, neste momento, 7,58. No primeiro dia de negociações, 7%. É, mas na abertura foi um valor bem elevado, né? Por exemplo, o preço da reserva, quem conseguiu as ações, pagou 57,92 por ação. E como é que é definido esse valor? 57, ponto alguma coisa. É, o próprio documento que é apresentado na bolsa, existe uma precificação, né? Das intenções dos investidores, aí precifica o valor da ação. É tipo assim, sabe aquelas 30% da empresa? Do nosso exemplo, mil ações. Aquilo tem um valor. Por exemplo, quanto vale 30% das ações daquela empresa? Quanto vale 30% daquela empresa? Geralmente vale um valor. Isso é a precificação que ele comentou. Isso é definido pela própria empresa. Isso, eles apresentam uma janela. Entre 50 e 60, por exemplo, entre 55 e 65, entre 58 e 62, aí o mercado, e ela deixa para o mercado definir quanto vale. Geralmente, quando a demanda é muito alta, ou seja, quando as pessoas procuram muito, já vai no teto. Por exemplo, a empresa colocou de 58 a 62. Realmente é 62, né? No caso da Reddor, como funcionou isso? Eles mesmos precificaram e já abriu no topo, já? É, na verdade, a precificação da Reddor ficou em R$57,92 por ação. Por ação. E o mercado, na abertura do mercado, já abriu, nós chamamos de gap de alta, né? Já abriu num valor bem elevado. E quem flipa, os investidores que flipam, a maior parte já vendeu. Já desobrou. Mas se você tem uma noção da Reddor agora, ela está subindo 7,40%. 7,40%. O gap, você tem o salto? O gap eu não lembro o quanto foi. Mas essa ação, ela chegou a bater hoje de alta 13%. 13%. Então, para vocês entenderem, houve um período de reserva, os investidores pediram as reservas, a demanda foi muito grande, principalmente para aquele grupo sem low cap, ou seja, pode comprar e pode vender no mesmo dia ali, no caso. No mesmo dia de negociação, pode vender. Por exemplo, houve essa demanda, teve que fazer o rateio. Quem escolheu com low cap, houve um rateio de 67%. Quem escolheu sem low cap, houve um rateio de 3%. Ou seja, essas pessoas que pediram sem low cap, podem vender no primeiro dia de negociação. E eu te pergunto, qual é a vantagem de você escolher um grupo sem low cap, por exemplo? Qual é a vantagem? Sem low cap, a vantagem é para o investidor de curto prazo. Ele quer fazer o dinheiro no início da negociação. O investidor que entra no IPO com low cap, ele deseja ser sócio da empresa. Então, muitas vezes, a movimentação do preço, para ele, não é algo que ele vai ficar desesperado. Então, ele acredita na tese de investimento e fala, olha, eu quero ser sócio dessa empresa. Então, ele compra, deixa a ação em carteira, ele fala, mesmo que tenha essa movimentação no mercado, eu quero ser sócio e eu vou permanecer com essa ação em carteira. Diferentemente do investidor de curto ou curtíssimo prazo. Abrir o mercado, muitas vezes, ele vende no preço a mercado mesmo. Então, ele quer fazer caixa e coloca esse dinheiro no bolso. Uma das coisas que eu percebi também foi que as corretoras dão bastante alavancagem para o IPO. Como funciona isso, essa alavancagem? Eu vou te dar um exemplo prático. Como você vai ver no desenvolver da Reddor, a quantidade de interessados, a quantidade de demanda era muito alta. Então, se você, exemplo, você quer pegar um total de 100 mil. Se você fizer uma reserva de 100 mil, com rateio, você não vai conseguir ter em carteira 100 mil. Então, você faz a reserva com um valor maior. Qual que é o risco do negócio? Vai que não tem rateio. Então, tem investidor que fala assim, ele quer pegar 100 mil, ele faz uma reserva de 500. Porque ele acredita no possível rateio. Ele precisa ter os 500 mil na conta? Não, ele precisa ter uma garantia para a corretora deixar ele operar alavancado. Então, qual que é o risco do negócio? Vai que ele reserva 500 mil, achando que vai ter rateio. Aí, imagina, não tem rateio, ele vai ter que se comprometer com 500 mil. Legal. Então, esse é um risco eminente. É bem preocupante. Legal, legal, legal. Olha, existe também IPOs. Follow-on. O que significa isso? Inclusive, nós fizemos um que foi com BRDT. O follow-on é o seguinte, nós fizemos com BRDT. Eu lembro que na época, o BNDES tinha uma quantidade muito grande de ações e a empresa gostaria de se desfazer das ações da BRDT. Então, ela comunica ao mercado que ela vai se desfazer desses papéis. Legal. E aí, nós como investidores, nós temos o direito de comprar esse papel, essa ação, por um preço menor. O follow-on é exatamente isso. Então, o direito que você tem de comprar um ativo por um preço menor. Entendi. É tipo, mais ou menos assim, tem um grande investidor, no caso do BNDES, BRDT, ele resolveu se desfazer das ações dele. Aí, ele abriu o follow-on. Exato. Eu me lembro, eu peguei R$24,50 e saí no R$26,00 alguma coisa. É, foi uma compra da ação. E OPA? O OPA é o contrário de IPO. É o contrário. Por exemplo, aconteceu o OPA com o TAM. TAM 4. Eu me lembro que o OPA operava esse ativo. Sim. O que significa isso? A empresa, como a gente conversou, ela fez o IPO, deixou de ser limitada para ser sociedade anônima. Aí, num determinado momento, ela fala, olha, eu não quero mais as minhas ações negociadas em bolsa. Quer comprar tudo? Dar aqui de volta. Ah, é. Então, ela recompra toda. Mas, e se o investidor X falar assim, não só vendo por R$50,00? Não tem como, né? Não tem como. É, pela cotação atual. Exatamente. Acerta-se um preço e ela faz a recompra das ações. Legal. Tem uma coisa que eu gostaria de te perguntar, que é sobre desvantagens. Quais são as desvantagens de um IPO? Nós sabemos as vantagens. Agora, e as desvantagens? Olha, eu vou citar você como exemplo. Até para o pessoal aí de casa entender, né? Você falou que você não gosta muito de IPO, né? Por exemplo, eu sei por que você não gosta. Porque é o seguinte, você senta na frente do computador e você analisa a gráfica. É, pega o histórico dele. Você pega um preço passado, né? Isso. E você analisa a movimentação do preço e projeta o futuro. E acredita naquela... Perfeito. O IPO, você não tem histórico nenhum. Você não analisa a gráfica. Então, para você não faz sentido. Porque você não tem um norte, né? E a desvantagem é essa. Por exemplo, se você... A Reddor, né? Tocando no assunto. Tudo bem. O case positivo abriu com um percentual bem elevado, né? Mas pode ser que, de repente, se tivesse acontecido algo pontual na economia ou qualquer outra situação, pode ser que o ativo fica negativo. Então, você no dia que abriu a negociação, pode ficar em 5, 10. E tem casos assim, tá? Um caso deles é o Burger King. Abriu negativo. Abriu negativo. Ou seja, abriu um gap de baixo. Exato. Aí eu te falo, o investidor de low cap, ele fica mais ou menos tranquilo. Porque ele tem uma janela, sei lá, de 60, 90 dias que o preço vai variar. Agora, quem tá flipando, ou de repente tá operando alavancado, entre em desespero. E aí, o que eu vou fazer? Vou aceitar esse prejuízo? Eu acredito que o preço vai voltar? Então, essa é a movimentação. Mas, Fran, esse conteúdo que foi dado pra você, qual é a vantagem de você, que você acha de trabalhar com IPO, investir no IPO? E qual é a desvantagem? Comenta aqui pra baixo, pra gente entender um pouquinho do seu posicionamento. Então, esse foi mais um conteúdo. A ideia é te trazer o Renato aqui. Mais uma vez, obrigado, Renato. Eu que agradeço a oportunidade. Justamente trazer esse conhecimento pra você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo aqui. Passe esse vídeo pros seus amigos. E comece a estudar um pouquinho mais sobre IPO. Te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço pra você. Tchau, tchau.